Música Estamos de volta com o RDTV e o candidato a prefeito de Cuiabá, Carlos Brito do PSD. Já está ao meu lado para o bate-papo, mas antes, confira o perfil do nosso convidado. Carlos Brito de Lima é natural de Recreio, Minas Gerais, tem 49 anos e atua como agente administrativo. O social-democrata é ex-deputado estadual e ex-diretor de infraestrutura da extinta AG Copa. Recentemente, acumulou cargos na gestão Galindo como secretário de governo e de comunicação social. Bom, e depois de conhecermos o perfil do candidato ao Alencastro pelo PSD, vamos a nossa entrevista. Olá, candidato. E seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia. Carlos, me fala um pouquinho o que o levou a ser candidato à prefeitura de Cuiabá, uma vez que você detinha aí cargos na própria gestão Galindo. Na realidade, a gente tem uma história de envolvimento político e de ações no movimento social muito forte. Desde presidente de bairro, da Pastoral da Juventude, do movimento comunitário, com o presidente de associações de bairro lá do Parque Cuiabá. Depois tive a oportunidade de ser vereador em Cuiabá, presidente da Câmara, prefeito interino, secretário municipal, secretário de Estado, deputado estadual, alguns mandatos. Isso tudo nos dá aí uma vivência, uma experiência que acreditamos agora estarmos prontos para colocar à disposição da nossa população. E mesmo diante de um vazio político, no sentido de propostas mais concretas, que elejam verdadeiramente Cuiabá e sua gente como prioridade. Quais seriam essas propostas concretas? Dentre várias delas, uma ação firme na questão da saúde pública. É que toda a campanha é pauta, mas algumas das providências básicas acabam não acontecendo. Quanto mais as mais importantes. Então, nós precisamos reestruturar todo o sistema de saúde em Cuiabá. Precisamos ir na ponta contratando os serviços médicos, ampliando o atendimento médico e também de outros níveis profissionais, mas também uma reestruturação da área meio, para que também os processos possam ser agilizados, que o serviço em termos de medicamentos, de exames, também possam ser assegurados à população. Então, antes de falar em construir novos prédios, nós precisamos fazer funcionar o que existe, concluir aquilo que já está em construção, mas principalmente colocar gente para atender gente com competência, com eficiência, fazendo andar uma fila de pendências aí já muito antiga e que afrige a população. Você falou dessa lista de pendências e da não implementação de políticas públicas voltadas à saúde. É um reconhecimento à própria gestão Galindo que possa ter falhado nesse quesito? Infelizmente, essa falha é muito maior em nível de Brasil, em nível de Estado e também dos municípios. Então, Cuiabá, para ser capital, acaba absorvendo uma demanda maior do que a sua capacidade de resposta. Então, é preciso que o governo do Estado, por exemplo, imprante os hospitais da sua responsabilidade, para que possa atender as demandas que vêm de outros municípios. As PPIs, os pactos que são feitos entre os municípios, não são suficientes para assegurar um equilíbrio. Então, acaba a população cuiabana sendo privada de um melhor atendimento, certo? Em razão de ter que acabar atendendo outras pessoas e assim tem que ser. O SUS é universal e nós temos que estar de portas abertas para atender todo cidadão que nos buscar agora. É preciso que haja uma repactuação de responsabilidades e que essas sejam cumpridas nos outros níveis, seja do Estado e do governo federal. O Felipe Moura, nosso internauta, Brito, pergunta sobre a questão da construção de casas populares. A gente, inclusive, mostrou uma reportagem agora há pouco falando da habitação em Cuiabá. Quais seriam as suas propostas em relação a isso? Nós vamos fortalecer e muito a questão da regularização fundiária do município e a construção de novas moradias. Por iniciativa da Prefeitura, dentro dos programas públicos e também através de um programa de atração de investimentos privados, buscando padrões que a população possa se enquadrar dentro da sua realidade socioeconômica. Então, nós temos mais de um caminho do que nós temos, é que assegurar as condições de infraestrutura para isso. Então, a regularização fundiária é importante. O fornecimento, a garantia do atendimento de água, de esgoto, é outro fator preponderante que atrasa muito a implementação dessas iniciativas. A gente mostrou, inclusive, na reportagem que há um déficit habitacional de 30 mil casas em Cuiabá hoje. É possível garantir a reversão, garantir a essas pessoas, a população, garantir a de moradia? Olha, esse déficit, ele dificilmente será zerado, porque Cuiabá vive um processo histórico de crescimento econômico e, consequentemente, tem que buscar seu desenvolvimento social. Então, nós estamos vivendo um momento positivo nesse aspecto. Então, o déficit, se ele não for tomar uma providência urgente, ele só vai agravar, porque mais pessoas estarão demandando por moradia. Então, por isso que eu digo que um amplo programa de regularização fundiária e moradia, envolvendo o poder público e a iniciativa privada, tem que ser levado a efeito para atender esses 30% e já prever os que virão pela frente. Você citou a questão das cobranças junto ao governo estadual na questão da saúde e o próprio governo federal em relação à habitação. O que o município pode fazer que é da própria alçada? Ou sempre vai depender da iniciativa das outras esferas? Volto a dizer, a regularização fundiária naquelas áreas que é de competência do município, em termos de terras, né? Na questão da garantia do saneamento básico, porque sem esse serviço você não obtém a aprovação dos projetos. Seja eles em que nível for, privados ou públicos, certo? E a captação de recursos, né? Junto aos programas do governo federal, certo? Com a participação do governo do estado e do município. Então, a parceria é o grande caminho. Além dessas propostas de saúde e habitação, Brito, a gente não pode deixar de falar da questão da infraestrutura. Você, que já acumulou na sua carreira pública o cargo de diretor da GECOPA, participou das discussões do VLT e do BRT. Inclusive, um defensor do BRT à época, né? Como que você vê essa questão da suspensão das obras do VLT em Cuiabá? Olha, uma correção apenas. Eu defendia a transparência e continuo defendendo um processo, qualquer processo. Quando se discutia lá, era a questão da mudança de um modal que já estava definido pelo próprio governo por um outro, né? Quais seriam as razões disso? Mas hoje essa discussão está vencida, está superada. O governo decidiu pela implantação do VLT, já licitou, contratou, certo? As obras estão aí por iniciar. Então, nos cabe, na condição de prefeito, fazer funcionar e atender, e atender bem a população. Agora, nós entendemos que o VLT é um dos modais. Então, nós temos que nos preocupar com os demais, porque a população precisa ser atendida como um todo. Então, os ônibus, a lotação, os táxis, né? Todos eles têm que ter também um foco de preocupação. E a mobilidade urbana, ela envolve toda a população, inclusive o pedestre. Então, essas discussões, elas não podem ser pontualizadas em um único item. E diante da possibilidade de suspensão do VLT, uma vez que os Ministérios Públicos Federal e Estadual identificaram algumas irregularidades no processo. Como você avalia essa paralisação dessas obras? Pode retardar o VLT em Cuiabá? São duas discussões. Em um aspecto jurídico, estão discutindo no fórum adequado. As representações de cada uma das partes que conduzem o processo. No aspecto da cidade, da administração da cidade, é óbvio, né? Que uma intervenção tão importante para a nossa população, em havendo atrasos no seu início e, consequentemente, conclusão, isso gera prejuízos. Até porque o VLT, como disse, é um modal dentro de um sistema. E para trabalhar os demais, precisa-se ter a confirmação, certo? Dos estágios, da obra, do plano de execução, para que você impremente outras decisões que vão abranger os outros modais. E isso é que vai impactar na vida da população. Então, há sim uma preocupação, claro que há. E quanto mais rápido se resolver essa discussão, para que as obras efetivamente possam ser iniciadas e, principalmente, concluídas. O prefeito Chico Galindo chegou a anunciar alguns dias a possibilidade de retomada do BRT em razão de um recurso do governo federal disponível para algumas capitais. O senhor aprova essa iniciativa? Acha que mais uma obra em Cuiabá não geraria mais transtornos? Eu acho que são oportunidades. O que eu entendi é que esse trecho de BRT é complementar ao que já está definido para o VLT. Então, é um modal a mais que não temos hoje no nosso sistema. Então, nós teríamos o VLT mais o BRT e mais o sistema convencional dos ônibus e lotação. Então, se o prefeito entende que o município tem essa capacidade dentro do programa do PAC de obter os recursos para implementar o BRT nessas outras regiões não contempladas pelo VLT, eu entendo que seja positivo. Hoje, é a questão da adoção do sistema, mas caberia ao próximo prefeito a implantação desses modais ou de um ou de outro ou dos dois. O próximo prefeito não pode ter dificuldades em garantir essa mobilidade dentro da capital? O próximo prefeito pode ter e terá com certeza várias dificuldades. Agora, em termos da mobilidade urbana, é o que eu disse. Quer dizer, há um planejamento, o município tem o seu plano diretor, tem o plano municipal de transporte e todo gestor tem que se ater a esses regramentos. Então, acredito que toda essa iniciativa do governo, da prefeitura, estejam contemplando essas preocupações. São imposições legais e aspectos importantes para gerenciar uma cidade. O senhor já respondeu pelo cargo de secretário de governo e de comunicação da prefeitura de Cuiabá aos seus últimos cargos mais recentes. Quais são os pontos fracos hoje da administração pública em Cuiabá que precisam ser melhorados, além da questão da saúde que o senhor já citou e da habitação? Olha, a questão de infraestrutura, do saneamento, que é um processo recente, que precisa acontecer dentro do cronograma estabelecido, em termos de universalizar o abastecimento de água e água com qualidade e a questão do esgoto. Principalmente para viabilizar a questão econômica, como já disse, mas acima disso a questão ambiental, que é uma preocupação de todos e de saúde pública, obviamente. E o programa de pavimentação precisa alcançar os bairros, o asfalto hoje não deve ser entendido como conforto. É um direito das comunidades, principalmente as periféricas, e ele leva o saneamento básico, ele leva a melhoria dos serviços em termos de iluminação pública, da coleta de lixo, da segurança pública. Impacta de diversas maneiras positivamente na vida da população. Então, estender, ampliar esse programa de pavimentação é propósito nosso. E um outro item importante é o enfrentamento inadiável da violência em Cuiabá, nas suas múltiplas formas. Então, nós temos que nos emparcerar com as estruturas de segurança pública, do governo do estado, do governo federal, e a prefeitura cumprir uma parte importante nos aspectos da educação, da saúde, no aspecto social, de educação, de esporte, de lazer, de cultura. Então, nós temos que liderar um grande mutirão e estabelecermos uma meta de reduzir esta violência para dar a parte que a nossa população precisa. Tá certo, candidato. Agora a gente vai a um breve intervalo. E na volta vamos falar um pouquinho mais sobre as articulações da própria campanha. E você, fique conosco. Os projetos e ações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso fazem parte da vida da população. Seja na cidade ou no campo, elas estão em todo lugar. E estão também na internet. Navegue nos canais de comunicação online que vão te conectar a uma rede de cidadania. Curta o que acontece na Casa Cidadã e compartilhe o desenvolvimento. Basta você acessar o portal e seguir nossas redes sociais. Não deixe de interagir, propor e cumprir o seu papel. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. Pouco a pouco a cidade vai se transformando Em cada canto as cores do Brasil pintando Uma cidade verde e amarela como você nunca viu Nós somos essa torcida Que tá no clima, que canta e que vibra Todos juntos num só coração Tô no clima da Copa Pra soltar a emoção Cuiabá Cuiabá já está em clima de Copa Vamos receber este grande evento Acesse mtnacopa.mt.gov.br E saiba tudo o que está rolando Uma cidade verde e amarela Como você nunca viu Governo de Mato Grosso na Copa Estamos de volta com a RDTV E com o nosso convidado de hoje O candidato ao Alencastro, Carlos Brito Brito, vamos falar sobre pesquisas A última divulgada aqui no RD News Feita pelo Instituto Marque Coloca você em quarto lugar Atrás do Mauro, do Guilherme Maluf E do Lúdio Cabral Como fazer pra reverter esse quadro? Olha, ainda bem que não são as pesquisas Que decidem a eleição, né? Quem o faz é o eleitor, a eleitora E nós estamos procurando reverter isso Conversando com o dono do voto, né? Que é o eleitor No sentido de fazermos uma campanha firme De conscientização O voto é muito mais do que um direito individual Ele é um direito de toda a população Como ferramenta democrática, né? E eu acredito nas pessoas Acredito na consciência das pessoas Sempre fiz campanha com essa posição E pesquisa é válida, né? Mas é uma fotografia Ela representa um momento, aquele período Aqueles dias em que foi pesquisado Em seguida, qualquer fator faz mudar Então você tem que tirar uma nova fotografia Pra se abalizar Então é óbvio que a gente considera as pesquisas Mas muito mais as estratégias, né? De conversação, de diálogo com o eleitorado E a campanha de maneira objetiva Ela iniciou-se após as convenções Então cada candidato tem seu estilo Tem o seu jeito de fazer política Em seguida vem os programas eleitorais Daí depois os debates também Até que o eleitor, então, defina a sua opinião O seu voto Então é todo um processo Então nós temos a tranquilidade Pela experiência que temos de outros preitos Pela caminhada De sabermos lidar com isso Mas principalmente acreditar sempre Na capacidade crítica e de decisão do eleitor O fato do seu nome ter sido homologado Muito próximo nas convenções Ter sido lançado muito próximo nas convenções Pode ter prejudicado Essas primeiras fotografias Que são lançadas nas pesquisas? Com certeza O partido é novo, a legenda é nova A candidatura é a mais recente Então isso gera algumas dificuldades extras Muita gente em Cuiabá ainda não conhece Todos os candidatos Então nós temos que fazer um esforço a mais E aí a questão da propaganda Na televisão, no rádio Vão contribuir muito Para dar mais igualdade Então tem candidaturas postas aí Há mais de ano Vem de um recal de outras eleições Outros estão no exercício do mandato Então tudo isso acaba De uma certa forma Contribuindo para divulgar mais Então nós estávamos fora do processo Estamos retornando agora Então nós temos uma estrada Que temos que percorrer com um pouco mais de dificuldade Mas já vencemos algumas Tinha 20 segundos de televisão no início Hoje temos 5 minutos Estávamos sozinhos Temos 9 partidos nos apoiando Temos 128 candidatos Na nossa coligação Então tivemos ganhos significativos Nessa mesma fotografia Nessa mesma pesquisa Também indica um índice de rejeição ao seu nome Seu nome seria o mais rejeitado Com cerca de 20% A que você atribui a esse momento Que a população te rejeitou? Pode ser por exemplo Uma associação à imagem e à gestão galindo? São vários fatores Agora 20% de que? Você tem uma pesquisa que aponta Quase 60% de indecisos Dentro do universo de opinião Ele se divide entre os candidatos É 20% das pessoas que se manifestaram Eu tenho a vida pública de anos Desde os mandatos de vereador Secretários, deputados Certo? Então a exposição pública é muito maior Certo? Nunca tive dúvida dos meus posicionamentos Das minhas atitudes Certo? Então sempre tive clareza Transparência nos meus posicionamentos Então é natural Que as pessoas concordem Ou discordem E parte dessa rejeição É o outro que tem uma opinião favorável A um outro candidato E possam também nos ver Como o principal adversário O senhor acha que algum adversário o teme? Eu não sei Eu sei que eu não temo No sentido de estou na disputa E quero vê-la com a maior qualidade possível Com elevado nível Respeitando o eleitor Acho que dos candidatos Que se apresentaram Cada qual tem suas razões Para tê-lo feito E todos devem ser respeitados Muitos candidatos Aliás, muitos não Os candidatos que estão de segundo A quinto lugar no caso Tem trabalhado muito Falado muito na questão do segundo turno Porque Cuiabá disponibiliza Por causa do cenário político Essa possibilidade de segundo turno O senhor também tem trabalhado Nesse sentido? Eu trabalho, mas não só Por conveniência estratégica Por ser candidato Eu acho que a população em Cuiabá Ela está cada vez mais consciente Mais crítica Mais exigente Então ela já percebeu Que a oportunidade do segundo turno É um momento a mais Para que ela possa ter mais clareza Na sua decisão Certo? Então o segundo turno Afunila em duas candidaturas E essas duas Acabam tendo que apresentar Ainda com maior clareza O seu pensamento Suas propostas A população ganha Qualitativamente com isso Então esse é um aspecto Que a gente não pode desconsiderar Certo? E no universo com seis candidaturas É possível Fazer essa conta De toda maneira Qualquer um dos candidatos Tem também a condição De reverter esse cenário E vencer em primeiro turno Então isso Não deve ser um objeto Na minha opinião É fazer a campanha Se primeiro ou segundo turno Essa decisão é do eleitor O senhor não tem Esse teto de vidro Em razão de ter Sua gestão veiculada A gestão Galindo? Olha Gestão Galindo Gestão Wilson Roberto França Dande Oliveira Aquilo que foi positivo Em qualquer uma Dessas administrações Eu vou estar defendendo E não só defender Como vou manter Porque são soluções Que se verificaram Boas para a população O que não foi bom O que está faltando Acontecer O que está Carente de uma solução Nós temos que admitir Enfrentar E resolver Então não podemos Ficar nisso Porque foi fulano Que fez Não serve mais Ou olhar Todo um aspecto Então o prefeito Galindo Fez iniciativas Importantes No aspecto de gestão Para Cuiabá Então foi bom Deu certo A população tem ganhos Com isso Não há por que Não reconhecer Agora Cuiabá Tem outro tanto De problema Que não houve tempo De serem enfrentados E resolvidos É verdade Nós vamos fazê-lo Então é nessa linha Com clareza Com objetividade Com respeito A opinião das pessoas Tá certo Candidato Obrigada então Pela presença Aqui no RDTV Obrigada E a edição desta quinta-feira Vai ficando por aqui Mas não se esqueça De acessar o portal rvnews.com.br Encontre no endereço As principais notícias Dos bastidores Da política Mato Grossense E hoje Entre os destaques Está a reportagem Que traz o resultado Abaixo da média nacional Registrado pela educação Em Mato Grosso Levando em consideração O índice de desenvolvimento Da educação básica O IDEB Divulgado pelo Ministério da Educação Informe-se E opine Para você Um dia produtivo E não se esqueça Que amanhã O nosso entrevistado É o candidato Do PSDB Guilherme Maluf Não perca Vejo você Nesta sexta Até lá Música Música A CIDADE NO BRASIL